Hoje a data é 2401-1793 Gente, depois de perder muito tempo pensando, sabe o que eu vou fazer? Vou usar meu subterfúgio Foda-se É, eu podia fingir que... Que o selo tá meio apagado Muito esperto Nossa, eu fiquei uns 10 minutos sem tentar adivinhar e não consegui pensar numa forma Mas de qualquer forma ele resolveu fazer uma gambiarra Ah, vou fingir que... Enfim, escolher a estampa Puta, agora Eu percebi alguma coisa sobre essas estampas E em uma das letras, o Papa pediu o Piaget de mudar e parar de usar a sua pessoa Ele pediu para usar o que o modelo do Papa Eu conheço o negócio do Papa Você me lembra? Flore in domo domino Ah, ajudou muito Flore in domo domini Flore in domo domini Deve ser em latim Deve ser em latim NÃO BRINCA E eu lembro disso Flore in domo domini Flore in domo domini Vamos ver a... Da direita Flore in domo domini Comparar com a do... Olhar esse... Justicia, Misiacordia e Humulta É italiano Justiça, Misiacordia e Humulta Uma vez ela me deu uma carta selada Eu me lembro Tem o mesmo selada... Ah, então esse é o dele Então, volta Olhar para a estampa da esquerda Olhar a expressão Ah, só isso Ah, só isso Ah, tem uma expressão Ah, só isso Calma, volta Olhar a expressão É escrito Flore in domo domini Ah, esse Eu quero saber o que... Ah, puta Eu tô sem mel Mano, eu não vou usar uma água de carmelita nisso Volta E usa esse Escolhi a correta Bom, aparentemente Concluir a... Carta Carta forjada O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Caramba, é tudo que eu preciso Não se preocupe, ele não pode nos escutar O que você quer dizer que ele não pode nos escutar? O que ele quer dizer? O que você está vendo aqui, piade? Vamos ler a mente do filho da puta Oh, está falando mal de mim? É melhor ele não me dizer que ele só está dormindo O que? Pera, deixa eu ver Esse velho vai acabar com a gente É melhor ele não dizer que ele está só dormindo Primeiro Dizer que Luiz desmaiou Por que eu tenho o demôniozinho? Ah, nem adianta Se dizer que eu exorcizei o Luiz é difícil Espera aí Não, não é isso Cadê, 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 cadê? Jornal Isso é uma das vulnerabilidades Não, com certeza não é Divergir, ocultismo Ele desmaiou Vamos lá, né? Convição dela Meu amigo O pobre jovem acabou de sair Nós estávamos falando sobre isso E o pai, de repente, ele desmaiou Ele desmaiou Já faz um tempo que eu estava esperando por uma chance para acabar com ele Não, escuta Meu caro Isso está começando a passar dos limites Ah, pá Eu não confio nele nem um pouco Por que não? Você pode manter o segredo? Claro Por que? Claro Claro O que você quer me contar? Eu não acredito nele porque ele é o filho do Mortimer Se você acreditar nisso Como ele sabe? Como isso é possível? Eu estou Nós já perdemos muito tempo E se ele acordar? Se você não quer ter as suas mãos sujas Deixa tudo comigo Não, é uma decisão que pode ser tomada fácil Você está defendendo ele? Do que você está falando? Claro que não Ele fez você mudar de lado, não é? Vamos pensar O que você está... Esse babaca Ele trabalha para o Mortimer Que bom que eu tentei alertar o Gregory Sim, ele me fez mudar de lado É claro que não Homem seria contra Não no meu quarto Isso está Obrigado por me fazer gastar o negócio Pariu É claro que não É claro que não Você encontra ele inconsciente e acha que eu sou Ih Não era o seu pensamento Eu sempre Eu sempre ajo no... Calma Calma Você deve ter perdido o seu pensamento Você deve ter perdido o seu pensamento Você deve ter perdido o seu pensamento Meu pescoço É Tá mesmo Eu vou dizer para o Homem tudo Se você encostar nele, eu conto para o Helm Tudo bem, Pied Você vê sim Você deve ter perdido o seu pensamento Eu não sei o que vocês estão tomando Eu sei o que vocês estão tomando Eu não sei o que vocês estão fazendo Mas eu vou descobrir Ufa, a hora de eu voltar para o meu corpo Só falta eu ficar preso Nossa, não fique aí, Louie O Voltmer está esperando por você Depois de eu trair ele Ufa, Close Call Quase me fodi Não, é isso Catarropia, Infiltrador, Close Call Você evitou que o Volvner te envenenasse Tá, decifrei as respostas do Answer Para seguir agora Para a carta Folger Tá, eu consegui fazer a carta forjada Ok Bom, enfim Ufa, bom Caralho, ele ia me envenenar Filho da puta Só para ter certeza que Está tudo trancado Eu tenho que ir O vídeo já está longo Mas mesmo assim eu vou até o fim Vai, que eu acho que já estou chegando No final do capítulo Eu acho que o Volvner Não sabe que eles são demônios Ele só ficou sabendo Que ele é filho dele Gente, eu estou no ossinho Dos meus É Peru? Será que É a mesma coisa, né? Não vai mudar É, esse mesmo É, esse mesmo Porra Porra, Peru Já estava imaginando tantas coisas Nós best friends forever Brodage Já estava até imaginando As fanfictions de chip com a gente Porra Isso é muito mal Eu acho que o meu O cara vai me matar Porque Se ele me obrigar a dizer o que eu escrevi na carta Eu estou ferrado Ah, ele não está aqui Ah, não Ele está no dining room Urrrr Porra que eu não enxergo direito As minhas missões O que eu estou fazendo O que eu estou fazendo É que eu estou fazendo O 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 que eu estou fazendo Tô preparada pra tomar mais tapa na cara Porque esse jogo dá um tapa na cara Atrás do outro Meu Deus do céu Não tenho mais mel Não tenho mais Não tenho mais nada Imagina se vai tá sobrando aqui Melzinhos ou outro colar Graças a Deus Pelo menos isso Não tô totalmente a mercê Bom, se bem que isso aqui também dá um pouco de emoção pro jogo, né? Porque antes os negócios estavam meio que sobrando Agora já não tá mais Então isso dá um pouco mais de emoção pro jogo Como eu disse, esse gameplay é muito bom E ele foi bem pensado, ele funciona bem A única coisa que eu tenho a criticar esse jogo por enquanto É realmente os seus... Seus probleminhas de bug e algumas vozes Mas de resto... Olha ele ali Então, Luiz Como foi a sua primeira vez? Bem interessante, né? Aqui está sua carta Eu tenho que admitir que a experiência foi fantástica Vamos, me diga mais Eu quase vomitei Não posso esperar pra ela a próxima vez Eu tenho... Ai, eu tive que fazer isso duas vezes Não deu certo na primeira vez Não, isso é normal na primeira tentativa Mas você conseguiu Gregory, o que eu posso fazer pra você? Eu vim aqui pra ter certeza que o querido Luiz tem todas as informações que ele precisa Você está livre de fazer suas próprias escolhas, William Eu gostaria da mesma coisa pra ele também Já que você tem liberdade pra fazer escolhas livres Eu quero que ele também tenha Os seus esquemas vão liderar pra sua morte, brother Não envolvam-se Ele não tem nada a ver com isso E a conferência vai... A conferência vai... Não deixe ele... Não deixe o Luiz ir junto com a sua desgraça Você tem muito pouca fé Você tem muito pouca fé O Luiz acabou de entrar na família Dê-lo uma chance de encontrar o lugar dele O que você quer dizer? Que lugar é esse? No final de uma... De uma rédea, como todos os outros Não escute ele Eu tenho boa sensação Ele quer nos governar assim como ele governa a humanidade Quando você vai entender que É necessário impor a ordem pras coisas Pras coisas irem em frente? Você tem tudo debaixo do seu nariz É... Esse sistema velho É uma droga Você vai liderar a gente Para nossos mortos Aí vai A seus grandes discursos William sempre foi fome de Estadar grandes escenas É o seu lado teatral É... Você sempre foi muito teatral, né? Poxa... Acho que eu não vou agradar meu paizinho não Acho que eu não vou agradar meu paizinho não Poxa... Acho que eu não vou agradar meu paizinho não Você tem um complexo inferioridade? Eu lhe disse de vez e de vez mais, Luiz Ele tem um complexo de inferioridade Ele sempre tem que levar um passo muito longe Como se usa? Você está cego, irmão Mesmo quando a evidência te morde no nariz Você ainda não vai ver Eu sinto saudade, Luiz O chá está cedo ou não, William? Quando você vai aprender? É muito amargo É muito amargo Você não deixou ele frio por muito tempo Você não deixou ele frio por muito tempo Eu sabia que era tão imprevisível Isso que fez? Metódico As coisas devem ser realizadas Na ordem certa Se a gente quiser A ordem certa Enfim O cara quer toda a ordem Ele quer mandar na humanidade Porque ele acha que a humanidade não se vira E esse cara aqui Quer que a humanidade tenha liberdade Porém Ainda assim, né? Não exatamente Liberdade Tá foda Tá foda Não sei qual é o pior E... Parece um regime autocrata Mas... O que ele tem medo Que... Qual o seu medo? Por que você tem medo? Você veio aqui para me alertar? Não Para te aconselhar Não Contra o meu pai Você não respondeu a minha questão Por que? O que o meu pai vai fazer? O que você tem medo que ele me enforce a fazer? Eu não quero que ele te lede para... Seja lá que aventura Que vai botar você em perigo Você... Você realmente quer que eu seja um vilão diante do Louis? Eu não vou deixar que ele siga você Sabe, Louis Gregory Veio até aqui Para fazer você mudar de ideia Já é hora das coisas mudarem Eu sei que o pai fez muita coisa boa pela humanidade Mas agora acabou E nós temos que passar a... Ah... Vamos, Louis Esse é o exemplo patético que o seu pai tem Eu realmente vou lamentar o que aconteceu com você Eu realmente vou lamentar o que aconteceu com você Nós não tínhamos dito uma boa impressão Mas... Tenha em mente Que todos estamos contra o projeto do William Ao contrário Se ele insistir em passar com ele Nós não teremos outra escolha do que entrevistar por força Consequentemente Calma Meu querido Louis Você vai ter que escolher lados Eu prefiro que você... Eu prefiro que você... Aqui você está, Louis Vê o que acontece Quando você não segue suas ordens para a letra Louis Eu tenho medo de decidir De qual lado eu vou ficar E agora? Tem alguma coisa errada com o mundo Se você segue o William Ele vai te dar de volta com ele Se, por outro lado, você me suporta Eu posso te assurar Que nada vai acontecer com você Você não vai ser culpado por suas erradas do seu pai Ah, as máscaras estão feitas Eu ofereço-lhe liberdade Ele te obriga a escolher E você não me pediu para te desprender O seu pai Isso é o seu verdadeiro Certo Antes de eu responder Eu melhor pensar bem Agora Eu posso ficar fora disso Puta que pariu, vai ser difícil Eu sou um demônio, eu sou um humano Gente Meu Deus, o que que eu escolho? Eu sou um demônio É inútil resistir a minha natureza Eu sou um demônio Eu tenho que aceitar isso Pro bem ou pro mal Se eu continuar vivendo como humano Todos os meus vencidos Vão terminar morrendo E eu vou estar sozinho para sempre Eu sou um demônio E eu tenho que agir como um O mais rápido o melhor O que você escolhe? O que você escolhe, Luis? Join forces com Mortimer Join forces com Romm Romm, foda-se Desculpa, mas se eu tiver que sentir meus instintos Eu não posso Não posso O que? Não pegue Não, não é pessoal Mas eu prefiro ficar do lado do Romm Muito bem Você fez a sua escolha Está na hora de terminarmos o que começamos, irmão Está na hora de terminarmos o que começamos, irmão Puta que pariu Gente Bem, meu amigo Aqui nós todos estamos Aqui estamos nós Alguma coisa vai foder A duquesa não deveria estar com a gente? Ela está descansando no quarto dela Não se preocupe A conferência pode continuar Nós todos sabemos que as tensões estão correndo de alto Mas agora não é o momento de dar em Eu tenho que entender O senhor Mortimer insiste Sim, verdade Só vai levar um de vocês O seu projeto Para ganhar a conferência Mas eu preferiria nos unidos até o final Mesmo que só basta um voto para acabar com a conferência Eu sei meu irmão bem Ele nunca se prepara para a guerra Se ele não tem chance de ganhar Opa, opa, opa Pelo menos eu tudo certo Não fiz nada errado Eu aprendi a usar meus novos poderes Eu temporariamente Esse final Foi um pouco Quer dizer, ao mesmo tempo foi tipo Meu Deus, olha a escolha que eu tive que tomar Podiam ter cortado antes, né? Porque esse comecei tipo Não, eu quero que todo mundo fique unido Não sei o que, sei o que lá Acho que não era necessário Acho que ele podia ter cortado no momento que ele fala Eu escolho ficar do lado do Sir Home E aí Corta abruptamente Aí você não sabe qual vai ser a reação Eu acho que ficaria melhor assim Bom Caralho Quantos pontos? Ah Bebe 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 Virgem não Você precisa ir de mais Convicção Devergir Estou sentindo umas bugadinhas nos negócios Mas enfim A ciência né Eu queria Falta pouco para eu terminar a Ciência Bem-vindo à família Bom, é isso Foi bem interessante Teve um pouco de emoção, sim Mas eu confesso que esse finalzinho Podia ter sido cortado num momento melhor Bom, ou talvez Foi um final meio que não era pra Ser desse jeito Mas enfim, alguma coisa ele fez com o Sir Gregory Eu acho que isso não vai Vai acontecer, vai rolar alguma merda Eu tô bem ansiosa pro final E também tô bem ansiosa pra ver as diferenças Eu vou rejogar aquele gameplay meu que deu a bugada Tudo desde o começo E vou fazer outras escolhas E depois eu posto pra vocês, ok? Então até a próxima